Sexta-feira, a Fundo Retiro e o Itabo Governo de Memententa confirma a promessa do Governo União com o subsídio por cento nulo para o trabalhador na empresa, o vice-ministro da Solidariedade Social, no Inclusão, Signe Verdeal, mas o governante não tem subsídio de feira horas nela da unha e a reala fase de verificação de dados. Enquanto a informação do IBGE Manhattan, o trabalhador estrangeiro Balon e a empresa privada do Rateten, não se mudou em transferência, pagamento de subsídio extraordinário, o montante total de 100% nulo, o Signe salário mensal, o fulano todo e o fulano nularam, entretanto o trabalhador de Timor, o Sire Torres, se dá o que 5% nulo refere. a confirmação, mas informa que o fulano vai ter o que será. Antes do presidente do Instituto de Segurança Social, Longuinhos Armando Hateten, e esta semana, trabalhadores, o 6º, o subsídio por cento nulo, o Signe salário mensal, o fulano todo o união. Octaviano Gómez Ferri Suárez, XMN. Octaviano Gómez Ferri Suárez, XMN. Octaviano Gómez Ferri Suárez, XMN. Obrigado.